Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde, catar e vender, para o sorteio, sorte e favor, nenhuma esperança perdida, para os casados, nenhuma briga, base e sossego na vida. É gente, eu já tô toda produzida, toda arrumada, mega produção, uma live mega especial, tudo isso é pra vocês. Gostaram do meu look? Look de uma lésbica de 40 anos. Esse negócio de cor, ah, eu vou usar cor, cor de, ah, eu vou usar vermelho, calcinha vermelha, pra me atrair homens, piroca na minha buceta. E aí passa o ano todo encalhada. Em 2020, eu usei vermelho, eu usei roupa vermelha, passei o ano de 2021, encalhada. 2022, encalhada. É, não adianta nada você usar, ah, eu vou usar só a corzinha aqui e vai atrair piroca na minha xereca. Não, meu amor, você tem que ter atitude, tem que ser bonita, tem que ser interessante. Cadê o D6? Tá aqui, ó, na minha xereca, aqui, ó. Que esse ano, venha cenário novo, venha corpo novo, dinheiro, amores, novos, dinheiro, prosperidade, saúde, dinheiro, paz. Roma, o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu tentar abrir. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Tô esperando um macho. Eu também tô sem libido, né, gente? Então, foda-se. O que eu tô querendo é romance. Eu moro com chocinho. Quando a gente toma hormônio, eu acho que esses hormônios femininos aí, ele deixa a gente romântica. Por isso que a mulher, ela não é tão de sexo, assim, adoidado. Tirando a Anitta. Não, gente, falando sério, assim, a Lucroft me chamou, né, pra passar o Réveillon no Guarujá. Eu iria, se não fosse, eu ter que trabalhar. Muitos anos, eu passei sozinha. Muitos anos, eu passo tudo sozinha. E agora, eu tô com vocês. Melhor só ficar mal acompanhado. Não, mãe, às vezes é bom ficar mal acompanhado, um pouquinho. Valeu, Lucas Coy. Estamos com você, velhota. Eu, inclusive, estou pelo terceiro ano novo, seguido e não aguento mais. Não, Lucas Coy, você não era viajado? Eu, hein, velha? Não adianta aonde você for, em todo o país, a depressão vai te seguir. Mas você não viajava também fora do país? Até fora do país, a depressão vai também. A depressão é ruim mesmo, né? Saudades quando mandavam artistas de verdade pra senhora performa... Pois é, saudades. Não dá nem pra entender o que ela fala. Mas também me pagaram pra fazer a parte da funk. Só fizeram, falaram assim, ah, faz a parte da funk de puppet. Mas não fizeram, falaram pra performar a música toda. Eu vou entrar aqui pra vocês entrarem e me elogiarem. E aí, velha? Oi, tudo bom? Tudo bom. E aí, quais os elogios aí que você vai mandar aí pra mim? Uma mulher belíssima, independente das produções. Não é pra poucas, né? É pra pouquíssimas. Olha aí, umas perguntas. Eu vou mostrar assim, né? Pra vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. Uma das coisas que tá sendo mais difíceis pra você nesse momento. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a ansiedade. Ansiedade pelos resultados. Que eu quero o resultado pra emagrecer. E o resultado dos hormônios, né? Pra dar transição. A carência também. Qual era o seu objetivo quando começou a fazer lives? E realizou o seu objetivo? Olha aí. Quando eu comecei live, a fazer live. E aí, gente, estamos começando aqui um testezinho. É só um joguinho. Pra gente fazer um teste. Leia, 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 receia as contas, as fotos do teu Cristião. Ah! Era realmente ganhar o dinheiro, sobreviver de live, sobreviver com outra fonte de renda, não depender mais do trabalho que eu tinha, que o trabalho que eu tinha era uma merda, o trabalho da farmácia, que era horrível, que ganhava pouco. Era briga, era uma merda. E assim, eu imaginava que eu fosse ganhar cinco mil reais, assim, sabe? Depois de um ano fazendo live, eu achava, depois de um ano, eu acho que eu consigo ganhar, talvez, né? Pela plataforma da Cube. Eu fui esperançosa. E deu certo, né? Assim, quando eu comecei a fazer live, foi 2019. Eu tinha na minha cabeça o seguinte pensamento. Vou fazer, vou me dedicar a live esse um ano. Vou me dedicar, vou fazer live bastante e vou ver quanto que eu consigo de dinheiro. Se eu conseguir viver sem precisar, né, de outro trabalho, se eu conseguir viver bem, ganhando aí, já ganhando uns três mil até, Ah, se eu tirar isso de renda, eu vou continuar com a live e vou continuar fazendo. Mas se eu não conseguir, eu vou investir na minha carreira de maquiadora. Eu ia começar a fazer, lá, fazer workshop, fazer, aperfeiçoar meus talentos de maquiadora e trabalhar com isso. Mas aí foi chegando o tempo, né? Depois de um ano, quando bateu ali 2019, a virada de 2019 pra 2020, eu já tava já com um contrato, acho que na Bigo. Enfim, eu já tava ganhando bem. Ganhei bem. Então, deu certo. Vanessa, tenho 19 anos e ainda sou virgem. Quando eu gosto da pessoa, ela não gosta de mim. O que eu faço? Ah, super. Se a pessoa falou, não, não, acabou. Mas, meu amor, você tem 19 anos, ainda é virgem. Eu perdi a virgindade com 25 anos. Meu, hein? Aí foi delícia. Aí ele falou assim, ué, você falou que era virgem, mas só que tá deslizando tanto. Tenho certeza que é virgem mesmo? Velha, quais são os seus planos pra 2023? Meus planos pra 2023, primeiro. Acabar essa droga desse cenário, que eu não tô estressado. Acabar a droga desse cenário, ter um ring light aí na minha frente, pra dar uma iluminação, porque essa iluminação tá uma merda. Me deixa com olheira, me deixa mais acabada do que eu sou. Me deixa um estrupício, né? E falando estrupício, fazer plásticas pra chegar no meu ideal. Eu sempre tô falando das plásticas aqui que eu vou fazer. Se preparem, hein? Porque vão ser muitas. Velha, qual foi o Donete que mais marcou sua live? O Donete que mais marcou minha live foi o Donete de maior valor. Que eu recebi em um dia. Em um dia, né? Teve o Felipe. Inclusive, eu conversei com ele esses dias. Ele tá aqui em São Paulo, vou sair com ele aí em janeiro. O Felipe me mandou, assim, 4 mil reais em um dia. E nesse mesmo dia, né? Mandou, assim, 4 mil e depois mandou mais 4 mil. 8 mil reais e depois, assim, no total do ano, ele me mandou 10 mil reais. Eu nunca recebi tanto dinheiro na minha vida. E quando eu recebi esse dinheiro, eu fiquei até perguntando pras minhas amigas, assim, Ai, eu nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Será que eu junto pra comprar uma casa? Já cagou no pau? Não. Não que eu tinha visto, né? Não que, assim, caguei. Ele falou, nossa, você cagou. Não, porque, assim, eu nunca fiz a chuca. Talvez tenha saído um resquice. Mas eu nunca vi. Vai colocar quantos L em cada peitão, vó? Quantos litros? Não, ml, né, meu amor? Eu vou colocar 500 ml. Eu pretendo, né? Mas isso depende da conversa com o cirurgião. Ele vai analisar e vai indicar o que melhor fica proporcional, o que melhor vai encaixar e tal. Então, vai depender da conversa também. Eu não tô, assim, Ai, quero isso e pronto, acabou. Não, na conversa a gente resolve. Prefere São Paulo ou Rio de Janeiro? Assim, pra quem fica em casa direto, tanto faz. Não, eu prefiro, assim, eu acho que hoje eu tô preferindo São Paulo mesmo. O que é a única coisa que eu senti a falta do Rio de Janeiro, é que quando eu morava na Lapa, de vez em quando eu ia ali caminhar no Aterro do Flamengo e tinha paisagem, né? Uma paisagem bonita. Rio de Janeiro é bem bonito. São Paulo, putz. Rio de Janeiro é bonito. Só que o Rio de Janeiro passa mais insegurança. Você fica mais apreensivo. Você fica nervosa, com medo. Dá uma certa síndrome do pânico você ficar no Rio de Janeiro. Eu fui lá pra Lapa, no Manice, né? Que eu fui ver a Numanice, na Lapa, e parece que, sei lá, a população de rua aumentou, parece que tá mais inseguro. É, falaram sobre, estavam falando comigo sobre casos de assalto direto, né? Ali na Lapa. Mas uma coisa que eu gostava que eu morava lá no Rio de Janeiro, é que onde eu morava era plano. Eu morava num lugar plano, que tinha mercado, tinha academia, tinha o lugar que eu trabalhava, né? Perto. Tudo era perto. Aqui, aonde eu tô morando agora, é ladeira. É ladeira pra lá, ladeira pra baixo, ladeira pra lá. E assim, eu não gosto de ficar subindo ladeira. Pra ir no mercado, eu vou, eu peço Uber. Quando eu vou no mercado, mas geralmente eu tô pedindo pelo iFood, comprando mercado pelo iFood. Então, eu gostava da praticidade de você, e ali eu saía, ia pro mercado direto. Eu ia, voltava, ia na academia, rapidinho. Era tudo assim. Rápido, né? Velha, qual é a sua altura, velha gostosa? Eu acho que eu tenho 1,73m, ou 1,74m. Um medo na vida pessoal e profissional. Ah, cair de moto, se ralar? É, o teu medo é de sequestro, né, de atentado, não sei o que, de morte. Um medo na vida profissional. É, flopar num nível, sem de não conseguir mais trabalhar, né? Por que você só dá atenção para os homens padrão? Os homens e os padrão. Eu te amo tanto, mas você nunca me nota. Mulher, eu quero mais é que se foda mesmo. Tô brincando, não quero que as mulheres se foda. As mulheres são aqui, audiência especial. Mas eu vou, claro, obviamente, vou dar atenção aos homens padrões, né, óbvio. Quando ficar padrão, não vai mudar seu jeitinho, né? Eu vou mudar o meu jeito, porque eu vou ficar mais arrogante, não, eu vou ficar mais, me sentindo mais poderosa, né, vou ficar mais bela, mais autoconfiante. Então, talvez eu mude nessa questão. de ter mais autoestima, né, então talvez eu fique mais assim, sabe, ah, vai fora, né? Quando você descobriu o trânsito? Ah, esses dias aí. Velha, você vai gravar sua rotina após cirurgias plásticas? Queremos ver tudo, sim. Cinco, quatro, três, dois, um, é Acabou pro Bolsonaro! Bolsonaro! Acabou pro Bolsonaro! Acabou pro Bolsonaro! de ter mais autoestima, de ter mais autoestima, porque eu tenho que ver tudo,